Salve salve sim viciados aqui quem fala é o Rick e galera dia 13 de novembro estará chegando ao The Sims 4 a tão sonhada câmera em primeira pessoa galera isso mesmo é muita gente já sabe aí que dia 16 de novembro estará sendo lançada a expansão rumo à fama e como é de costume a electronic art sempre lança uma atualização antes de um lançamento para poder preparar o jogo né para o novo pacote que vai chegar e é nessa atualização que vai chegar a câmera em primeira pessoa é uma atualização gratuita né ainda bem inicialmente eu achei que você ia ter que precisar é você precisaria ter né o rumo à fama para jogar em primeira pessoa mas aparentemente a gente não vai precisar galera também seria uma uma sacanagem né se fosse precisar você ter o pacote lá a expansão para jogar em primeira pessoa mas eu acho que isso não vai acontecer vai ser uma atualização gratuita e todo mundo já vai poder jogar em primeira pessoa eu tô muito empolgado porque é uma coisa que eu sempre imaginei sempre sonhei não sou eu como muitos jogadores e muitos simbers né já sonharam em poder jogar em primeira pessoa é muito cara vai ser muito vai ser surreal vai ser a experiência assim vai chegar mais perto sabe de ser realidade porque o The Sims é um jogo tipo que simula a vida real né então se jogar em primeira pessoa vai aumentar ainda mais né vai duplicar essa sensação de jogar uma coisa assim uma segunda vida né como se fosse assim então vai ficar muito bom eu já imagino muita gente usando essa primeira pessoa para jogar lá com o iqd né com o modo oba-oba real nossa imaginando tanta gente que vai usar esse modo para é junto com a câmera primeira pessoa né pode confessar que você também vai fazer isso aproveitando eu gostaria de perguntar para vocês qual vai ser a primeira coisa que vocês vão fazer quando tiverem liberado esta câmera aí ó eu já adianto o que eu vou fazer vou explorar toda a minha casa é nessa visão de primeira pessoa nossa isso é muito legal depois eu vou ver como é que é as interações amorosas namorar é abraçar beijar como que é tudo isso aí em primeira pessoa nós tem muita coisa para a gente descobrir galera é com essa nova funcionalidade aí da visão em primeira pessoa cara isso é muito top é tomara que chegue logo dia 13 né eu nunca esperei tanto eu tô mais ansioso por isso do que pela própria expansão mesmo rumo à fama essa visão de primeira pessoa vai ser muito melhor do que é rumo à fama tô querendo mais é essa visão aí beleza galera então comentei qual vai ser a primeira coisa que vocês vão fazer quando tiver a visão em primeira pessoa beleza aí aproveita e deixa o like também no vídeo não custa nada nunca te pedi nada deixa o like aí se você é novo no canal já se inscreve também que tô sempre trazendo mod novidades tudo que rola aí no mundo sim beleza grande abraço a todos fiquem com deus e até a próxima e aí